Olá, gente! Aqui é a Verona Pelicão da Mãe Casa. Estamos em Viana, gente. Estamos aqui visitando o antigo museu do Viana. Está sempre desenhado as cadeirinhas, gente. Muito lindo, né? Estamos tirando fotos, altos fotos. E aqui é o trem da Maria Famaça. Olha, muito antigamente. Nossa, é de 1917. E vamos entrar nele para vocês estarem conhecendo onde as pessoas trabalhavam. Aqui é a plaquinha de Viana. Olha, gente, onde as pessoas trabalhavam. Olha, gente, que maravilha que era, né? Que antigo. E olha o que eles usavam. Não é como agora, né? Eles usavam madeiras. Usavam topo. Olha, várias coisas legais. Eles trabalhavam aqui e iam levar as pessoas para poder estar viajando, passeando. E vamos conhecer onde as pessoas sentavam para poder estar indo passear, viajar. Olha o seu destino. Olha, gente. Muito bom mesmo. Muito legal. Olha as cadeiras de antigamente, que as pessoas sentavam. muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito gostoso. Dá para a gente relembrar tudinho de antigamente, como as pessoas faziam. Tudo de madeira, olha. Tudo de madeira, gente. Muito lindo mesmo. E vamos lá conhecer o antigo museu. O antigo museu que infelizmente está fechado, né, gente? Mas podem vir dia de semana que vai estar aberto de novo. E esse é um museu de Guiana. O antigo museu e a esposa, esse é a porta de uma galã muito ensinada. Muito lindo. E aqui tem vários relíquias.